Oi! Alô, alô, Fortaleza, bom dia! Alô, alô, Ceará, bom dia! Alô, alô, Brasil, bom dia! Eu abraço a você que me ouve mundo afora. O nosso programa atinge o mundo inteiro e dá honra mesmo. Eu me ouvi desvergação do Carlos Fabrini lá de Nova Iorque, até reclamando que eu me conheci lá no Iguatemi. Eu falo pra eles, portanto, agora vai o meu bom dia. Carlos Fabrini aí a Nova Iorque. Good morning! Você que mora da Itália, eu digo bonjour! Você que mora da França, eu digo bonjour! Você que mora na Alemanha, eu digo cutabagas! Você que mora da Israel, eu digo boquetof! Você que fala a língua mais falada do mundo, qual é a sério? Hum! Beleza, rapaz! Lauchy, bom dia! Lauchy, bom dia! Você que me ouve na Espanha, buenos dias! Vamos começar o nosso trabalho a partir de agora. Hoje o tempo é importante até porque a menina, o Michel Temer, vai entrar naquele edifício, balança. Balança! 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 assim, ontem, com uma mochila nas costas. E o que é que ele é da mochila? Livros. Você viu? Lindo, né? E a menina desenrolada, rapaz, ela dando entrevista, tranquila, mas eu pegando, porque os livros, dos livros, estão, dos livros estão no nosso futuro, os livros. E é por isso que eu trouxe os meus livros, os meus cadernos, falando assim, bonito, tranquilamente, eu achei aquilo lindo, 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 lindo. Fiquei atrás do meu tempo de garoto, fiquei dois anos sem estudar, minha mãe perdia a matrícula, e eu ficava sentadinho no portão de casa, olhando os alunos vindos da escola, e eu chorava, rapaz, porque eu não estava estudando, ué? Hoje tem menino que vai para a escola de pai de pé, né? Você vai estudar, cara, para a noite, eu choro para a noite, e eu chorava para estudar. Rapaz, aqui estou, são cinco horas e três minutos, começando agora. Eu estou até nove horas, comigo trabalha Célio Rolinho, nosso operador de áudio. Sabrina Birla, é a nossa Stete Estúdio, estaria atendendo as suas ligações. Você pode usar o nosso WhatsApp, 988871306, ou então pode usar as nossas linhas que já estão liberadas. A partir de agora, trabalhando comigo ainda, Rodrigo Maia, toda a produção do programa, na relação ao jornalista Roberto Nascimento, Negócios e Economia, do jornalista Egídio Serpa, reportagens de Aurélio Menezes, O Vitor Martins, os trabalhos de José Maria Melo, aqui eu, Paulo Oliveira, Sendo que hoje é o dia nacional da ecologia, é o dia da cerveja brasileira, até a cerveja tem seu dia. É o dia nacional do teste do pezinho, É o dia internacional Beatles Fan Day. Dia dos fãs dos Beatles. As sete e dez a nossa homenagem, aliás, sete horas. O santo de hoje, São Bonifácio, torceridade e firmeza, timidez e coragem, oração e ação, estavam presentes da pessoa de São Bonifácio. E com alegria, celebramos a vida de total entrega a Deus, deste santo, que se tornou o apóstolo da Alemanha, Bonifácio. Bonifácio nasceu em 675, recebeu o nome de batido de o Infrido, ou o Infrido. E com o passar da vida, o seguimento do Divino Bestre, tornou-se monge e o Beneditino. O coração de Bonifácio era sereno, como a dos seus irmãos monges, porém, inquieto por causa do seu ardor missionário, sendo assim, ao se apresentar ao Papa, recebeu sua investidura de missionário. Fato que mudou sua vida e seu nome de Infrido para Bonifácio, em memória de um grande mártir. Ordenado bispo, São Bonifácio sobre proporcionar, o elo do cristianismo nascente na Alemanha, o Roma, assim como bem, evangelizou os quatro cantos de sua região, através de muitos, gosteiros, dioceses, que nasceram por sua causa. Doceidade e firmeza, timidez e coragem, coração e ação, estavam presentes em sua pessoa, e em seu fecundo apostolado, que não se resumiu na Alemanha, pois ao estabelecer o sede episcopal, deixou tudo das mãos, de outro bispo, e foi evangelizar, o norte da Europa. Aconteceu, que ao ir para Doque, a convite para celebrar o crismo, São Bonifácio, e outros cristãos, foram atacados e mortos por pagãos, isso em 754. Portanto, é o santo de hoje, São Bonifácio, que nos protege, dessa manhã gostosa, de segunda-feira, na capital cearense. A partir de agora, e até as nove horas, o espaço é livre para a participação, para a sua participação, através destes telefones, ligando, e a Sabrina atendendo. Vai garoto, manda! 321, 321, 12h33, 321, 321, Quem é corajoso, não foge da batalha da vida. Todos temos nossas lutas, mas só quem sabe suportá-las, pode ser classificado de herói, de homem, em toda a extensão do termo. Saiba merecer o título de homem, saiba ser herói, não desanime diante das dificuldades, não, enfrente a vida, da qual ela se apresenta, com suas alegrias e dores, e jamais pense em fugir, covardemente. Suicídio, foi pensado. Portanto, agradeçamos deste momento, ao Criador, por mais esta semana, que começa de trabalho para nós, eu entrando, a minha equipe saindo das 6 horas, agradeçamos ao Criador, por mais este dia. Eu agradeço.